Para nos orientar sobre o livro Anáusea, de Jean-Paul Sartre, convidamos o professor Franklin Leopold Silva, do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bem, o professor Franklin já esteve aqui no Literatura Fundamental para falar sobre a trilogia Caminhos da Liberdade, também de Sartre, que inclui os livros Idade da Razão, Sursi e Com a Morte na Alma. Na época ele falou bastante sobre Sartre e o tempo em que ele viveu. Portanto, se você quiser informações, outras informações sobre Sartre, é só buscar na nossa página na internet ou então em nosso canal no YouTube, na lista de reprodução Literatura Fundamental, os endereços estão aí na tela para você conferir. Professor, obrigado mais uma vez por estar aqui no Literatura Fundamental para ensinar a gente um pouquinho sobre essa obra do Sartre. E o livro que a gente tem agora é Anáusea. Eu queria que o senhor falasse para a gente da importância desse livro, o momento que ele foi escrito, foi publicado, que ele foi publicado depois, teve lá um momento ali que ele foi escrito, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, a cabeça do Sartre era diferente da cabeça com a qual ele escreveu os outros livros que a gente já falou aqui. Seguramente era bastante diferente, mas havia uma coisa que ele sempre conservou durante toda a sua vida, que é a necessidade de fazer uma união entre literatura e filosofia. Ou seja, de expor temas filosóficos e comentar a condição humana através da literatura. Isso, desde cedo, já se apresentava para ele como uma necessidade e ele vai conservar isso até o fim da sua carreira, sempre trabalhando com ficção, teatro, ou falando de outros, ou ele mesmo escrevendo. Esse é o primeiro romance dele, professor? É o primeiro romance publicado a partir do qual ele se fez notar. Mas já havia outros, não é? Na verdade, ele escreve ficção desde o colégio, desde o liceu. Agora, depois, nós temos nas obras póstumas, várias publicações que dizem respeito a contos e pequenos romances, novelas que ele escreveu durante a juventude e nem foi publicado, ou então foi publicado em revista estudantil, coisas assim desse tipo. Mas, inclusive, ele mesmo diz numa entrevista que, digamos, o primeiro desejo dele era ser escritor, era ser um romancista ou um teatrólogo e que a filosofia surgiu depois na vida dele como uma vocação. Mas, de qualquer forma, essa questão de... Quando ele escreveu o análise, já era professor de filosofia, de liceu, então já havia essa intenção de reunir tema filosófico tratado literariamente. E o livro é bem isso, tanto assim que a primeira versão, ao que se conta, a primeira versão do livro, ela era demasiadamente filosófica. Nas memórias da Simone de Beauvoir, ela disse que ela leu o manuscrito e teria dito ao Sartre que isso é um tratado de filosofia e, portanto, você não pode publicar dessa forma se você quer uma obra de ficção. Então, você tem que dramatizar, você tem que fazer um enredo, enfim, dar um tratamento mais literário ao tema. Então, esse livro levou um tempo para ser escrito. Sim, ele teve... A Simone de Beauvoir disse que o Sartre trabalhou, no mínimo, quatro anos. Neste livro. Em sucessivas versões desse livro. E, a conselho dela e de outros, inclusive do próprio editor, ele foi dando um conteúdo mais literário, porque o livro era muito duro, muito árido. Era um livro de filosofia mesmo, quase que teórico, né? Sobre a questão da contingência, do tédio e tal. E, depois, então, ele conseguiu esse formato, né? O título permaneceu o mesmo que havia, aquela melancolia. Ele entregou ao editor, né? Através do Paul Nizam, que trabalhava com o Galimar, ele entregou ao editor. E o editor leu, gostou, mas exigiu ou sugeriu essa mudança, né? Não pode chamar melancolia. E sugeriu, então, a náusea, que é uma situação frequente no texto. Acabou caleando muito bem, né? Porque, do ponto de vista da narrativa, né? A náusea retrata bem, né? O estado de espírito da personagem. E é mais vendável, então, assim... Bastante mais. Deve ter contribuído bastante. Quer dizer, o editor, né? Com aquele faro comercial, deve ter visto que valia mais a pena esse título. E fez sucesso na época. Sim, sim, o Sartre tornou-se bem, bastante conhecido. Houve muitas resenhas de escritores importantes, né? A primeira de todas as resenhas foi, inclusive, do Albert Camus, né? Uma resenha muito importante, muito elogiosa, né? No mesmo ano em que o livro saiu. Saiu em 38. Em 38. Já você tem ali já uma resenha muito bem feita, a do Albert Camus. E o Sartre, então, começou a se fazer notar como escritor a partir desse livro, né? Foi muito bem aceito. Não sei se foi bem vendido, né? Mas foi muito bem aceito. Diz que é o livro mais importante. O livro, assim, o nosso primeiro sucesso dele. Mas era sucesso só de crítica? É. Provavelmente não, mas principalmente de crítica, que era aquilo a que ele dava mais importância na época, que ele quis tornar conhecido, né? Então, esse livro é muito importante, não só pela posição que ocupa na história do Sartre, né? Como também pelo nascimento dos temas, né? Que o Sartre depois vai tratar, na sequência, quer dizer, em continuidade com a forma como estão expostos na Náusea ou de maneira diferente. De qualquer forma, o interesse da Náusea, né? É ter marcado esse início, essa primeira posição, né? Digamos assim, do existencialismo, se a gente quer dizer assim, nessa... na trajetória do Sartre. O senhor diria que é um livro, assim, importante para quem quer entender o existencialismo, para quem quer compreender melhor essa filosofia que ele já tece aqui. É bom começar por aqui, antes de pegar o restante da obra dele. É bom começar. É bom começar por aí, desde que não se fique nele. Tá bom. Porque o... E isto não é a filosofia dele. Não, não será. Houve depois mudanças. Ele mesmo comenta em várias entrevistas, né? As mudanças e o que o fez mudar, principalmente no desfecho que ele dá ao livro, né? Mas do ponto de vista de certos temas importantes, como, por exemplo, a contingência, o acaso, o predomínio dessa gratuidade existencial na vida das pessoas. Isso vai permanecer. O que também vai mudar muito, e é importante na trajetória do Sartre, é que essa temática vai ser depois reunida com o engajamento, o compromisso histórico, político, social, que depois vai aparecer como tema, cada vez mais, né? Como um tema importante para o Sartre. Aqui ele ainda não tinha esse compromisso com o engajamento, né? A personagem é individualista, né? E o Sartre diz que isso é o que ele era também, né? Na época em que ele escreveu o romance. Aliás, o personagem central, ele tem 35 anos, quer dizer, a idade mais ou menos do que Sartre tinha em 36, 38, não é isso? Ele é de 1905. Mais ou menos, é, isso, 1905, é mais ou menos por aí. Talvez até um pouquinho mais velho do que o Sartre. Eu acho que isso aí é de se notar, porque o Sartre, depois, 10 anos depois, quando ele escreveu um ensaio sobre o que é a literatura, ele vai dizer que o romance, a ficção, a prosa de ficção, ela tem sempre um ponto de partida e um ponto de chegada. Ela tem endereço, certo? Ninguém escreve de maneira geral sobre coisas gerais. Você escreve a partir de si para alguém, para o seu leitor. E o seu leitor é aquele que convive com você, que é aquele que você conhece, é aquele que participa da sua época, que tem problemas semelhantes, né? E que faz exigências que você deve cumprir, né? Então, apesar disso ainda não ter sido dito, talvez ele não tivesse perfeita consciência dessa função da literatura, né? No caso da Náusea, você percebe que a ambiência da novela tem muito a ver com a crítica social, né? Como ele diz depois, ele está oferecendo um espelho para que as pessoas se mirem, né? Mas para que vejam muito mais os seus defeitos do que as suas qualidades, né? Espelho crítico. Bom, professor, o livro de toda forma, apesar de ser um sucesso e tal, ele não é um livro simples de se ler. Então, ajuda a gente aqui a compreender melhor essa Náusea do Sartre. Ele é um jovem, quer dizer, o personagem central é um jovem, na época ele já não se achava tão jovem. Um cara de uns 35 anos, que já fez bastante coisa na vida, é isso? Conta para a gente como é que se desenrola isso, como é que a gente deve entender essa obra. É um historiador, né? O Antoine Rocantin, né? Ele é um historiador. Ele já viajou muito, né? Ele fala bastante das viagens no livro, que é escrito na forma de diário, né? É, isso é importante, né? O livro é escrito numa forma de diário. E há um preâmbulo até para mostrar, digamos assim, a verossimilhança do diário. Diz que foi encontrado e tal, e o autor está apenas publicando o que ele encontrou, aquela coisa toda. Que em geral aparece quando se quer dar esse tom. Dá uma verossimilhança. Vou até ler um pouquinho. Esses cadernos foram encontrados entre os papéis de Antoine Rocantin. Publicamos-lo sem nenhuma alteração. A primeira página não está datada, mas temos boas razões para supor que antecede de algumas semanas o início do diário propriamente dito. Isso dá um ar de que, ah, isso é real. É, é, que a personagem realmente existiu. Dá uma verossimilhança a personagem, né? Então, esse Antoine Rocantin recolheu-se a essa cidade de Bouville por conta de Bouville, por conta de um trabalho que ele teria que fazer, que é a biografia de um diplomata francês do século XVIII. É, Marquês de Rolébon. E como nessa cidade havia arquivos importantes sobre a personagem, ele foi para lá com uma certa tranquilidade trabalhar nesse livro, que era um projeto que ele estava desenvolvendo. E a partir daí, então, nessa convivência dele com a cidade e também com essa situação, não é? É importante a situação de que ele está escrevendo sobre alguém. Ele está tentando mostrar a vida de alguém, a vida real de uma pessoa, não é? Ele vai depois fazer uma relação entre a liberdade do escritor ou a liberdade da própria pessoa, do ponto de vista existencial, e você ter essa função de retratar a realidade de outro, né? Em que isso tolhe a própria expansão do seu eu, da sua subjetividade. Tanto é que ele vai desistir. Em um certo momento, ele vai deixar de lado esse trabalho e vai ter a pretensão de escrever, na verdade, uma obra de ficção, um romance. Isso é uma manifestação de liberdade, de inventividade, né? De criatividade. Ou seja, vai abandonar aquela função de historiador, né? Que ele acha que é uma subordinação ao real, ao acontecido, né? E vai dar asas à liberdade, que é justamente aí, no caso, a ficção, né? Mas, durante muito tempo, ele permanece lá e tentando compor esse livro. Cada vez ele se interessa menos. Cada vez a cidade e os acontecimentos despertam a atenção que vão desviá-lo da tarefa que ele tem que fazer. E o livro, então, vai se desenvolvendo no sentido de mostrar que o que acontece, na verdade, com Antoine Hocantin, ele vai encontrar-se consigo mesmo com a sua própria existência. Ele não vai encontrar com o marquês de Rodebon, que é o objetivo dele. Mas ele encontra na vida do marquês coisas que o fazem desistir também. Apesar de, além dessas que o senhor colocou, da questão da cidade, dele buscar ser ele mesmo, a vida do marquês também não é lá uma vida notável, né? Sim, justamente porque a vida do marquês não assinala qualquer tipo de contingência, de liberdade. Ou seja, é uma vida, não se pode dizer ainda que no século XVIII haja provavelmente uma vida burguesa, como no século XIX. Mas é uma vida regrada. É uma certa rotina de trabalho. Ele era diplomata ou marquês, né? E isso, então, faz com que o marquês seja aquilo que depois o Sartre vai criticar no ser e o nada. Uma personagem de si mesmo, um homem de má fé. Alguém que se constrói e se projeta em algo que não é ele, mas no qual ele se realiza objetivamente, né? Isso ele vai criticar depois como sendo um hábito das pessoas. Na verdade, encontra segurança, né? Você encontra segurança em se projetar numa personagem que você mesmo construiu, né? Deixar de ser você mesmo no sentido mais autêntico, né? Representar, a gente poderia dizer, né? Há mais segurança nisso do que em ser alguém, em fazer com que você mesmo saia do íntimo de você mesmo, né? Da sua subjetividade, né? Ou seja, da sua liberdade, né? A grande questão vai ser essa que já começa a aparecer na náusea, né? Então, na verdade, o encontro consigo mesmo é o encontro com a liberdade, mas de uma forma muito dramática, de uma forma muito incômoda, que é o encontro com a contingência, né? Ou seja, nada na vida é necessário. Nada na vida acontece de forma prescrita. Nada na vida é deliberado, é regulamentado, pode ser previsto. As coisas vão acontecendo ao acaso e de forma que você não possa dar razão de tudo. Aí vem aquele famoso tema do existencialismo, que, afinal de contas, a existência é gratuita. Não há razão de ser, para coisa alguma, né? E o Rocantin vai, aos poucos, descobrindo isso e a estratégia literária do Sartre, né? Para mostrar essa descoberta progressiva, ela é muito interessante, porque ela envolve procedimentos literários, né? Que são explicados pela época em que o Sartre viveu e pelo contato que ele havia tido também com determinadas obras literárias. Por exemplo, o livro é muito teatral, há muitas cenas teatrais. Há muitas cenas surrealistas, né? O Rocantin, ele começa a ter uma certa desorientação em relação à realidade. Ele pega o trinco da porta e o trinco da porta é uma geleia, não é uma coisa sólida, uma geleia. Ele aperta a mão das pessoas, mas a mão não está ali, né? Então, ele começa a ter uma certa desorientação em relação às coisas, que é um reflexo, né? Desta gratuidade da existência. Por que as coisas estão aí? Por que eu estou aqui? Não há resposta positiva para essa pergunta, porque não há um enredo, né? Já previamente traçado. É, previamente traçado. E isso irrita muito o Rocantin, né? Tanto é que ele se lamenta, e é uma coisa que a Simone disse que o Sartre gostava muito, e ela sugeriu que ele colocasse na náusea, né? O Rocantin lamenta muito que a vida não seja como um romance policial. Então, romance policial tem um enredo muito bem estabelecido, senão não será um bom romance. Tudo tem a sua função, até a descoberta do assassino. Então, você tem ali um entrecho, um enredo, né? Em que tudo vai acontecendo sobre o inteiro domínio do autor. De modo que nada escapa ao controle. Nada acontece por acaso, né? O autor tem que compor uma história, né? De tal maneira que tudo se encaminhe para uma determinada finalidade. E ele dizia, a nossa vida não é assim, né? Não há um autor de romance policial que tenha organizado a nossa existência para que nós possamos ver o sentido aparecendo, o desfecho se esboçando, né? Até que realmente as coisas se realizem, né? Nada se realiza, né? Não há uma história bem contada, né? Não há uma organização ficcional de tipo policial que ele acha, o Roquantan acha, o Sartre também achava, que é o tipo de ficção mais perfeita, nesse sentido formal, né? Grande admirador, né? Dos romances policiais. Então, esse é o lamento do Roquantan. Por que isso não acontece? Porque a vida é contingente. Não tem aquela necessidade, né? Que o autor da novela policial tem que dar aos acontecimentos para que eles possam ter uma sequência racional. E aí o personagem vai chegando a essas conclusões, vivendo a cidade, o que você falou, teatral, eu diria mais cinematográfico, talvez, né? Ele descreve as pessoas, as ruas, a forma como elas se comportam, e ele chega a essas conclusões que o senhor falou. E aí ele tem umas relações, ele é mais um pensamento dele que está no livro. Mas ele tem relações com algumas pessoas, com o sujeito que ele encontra na biblioteca, com a moça do rendezvous que ele frequenta, a namorada que ele teve, que se separou e vai buscar no final. Explica pra gente o que essas personagens significam nessa aula. Essas personagens costumam ser vistas como bastante simbólicas, né? Ou seja, o Sartre ainda não atingiu um grau de realismo ficcional, onde ele esteja completamente liberado dos símbolos. Então você veja, por exemplo, uma pessoa como o autodidata. É difícil você imaginar aquela pessoa existindo concretamente, sentada ao seu lado, na biblioteca. É uma composição de tipos que o Sartre abominava muito, que é o humanista burguês, o humanista tradicional. Aquele que enaltece o homem, aquele que acha que o saber constrói alguma coisa, aquele que acha que há significado a ser descoberto na vida, né? E tudo isso em benefício de uma certa elevação da condição humana ou da natureza humana, se nós entendermos que o autodidata é alguém que tem uma essência, em possibilidades humanas de realização muito determinadas, né? Para isso ele lê. Uma pessoa que começa a ler a biblioteca por ordem alfabética. Isso. Ele vai à biblioteca e vai pegando os autores por ordem alfabética para ler todos. O Rucantan descobre, né? Pelo que ele conta, pela conversa dele, que o comentário que ele faz dos livros vai seguindo a ordem alfabética. Então, mas é isso que ele quer. Ele quer esgotar o saber humano para entender o que é o homem. E o Sartre, já nessa época, acha que isso é uma herança da ideologia burguesa infame, por assim dizer. Que você não há nenhuma essência, nada a entender, nem nas pessoas, nem nas obras que elas escreveram. E ele promove esse embate aqui entre os dois, dizendo isso que o senhor está falando. De maneira, digamos assim, não muito agressiva. Ele manifesta o desprezo que ele tem por esse tipo de atitude. E, então, esse autodidata, ele é, mais do que uma pessoa, ele é um exemplo de tipo humano que o Sartre tem como objetivo criticar. E o rendezvous? O rendezvous também é uma caricatura. Aí você passa já de uma tipificação, que também tem algo de caricatural. O autodidata, por exemplo, é um tipo engraçado. A gente ri quando a descrição dele. E vê, então, essa caricatura do sexo, essa banalização da vida amorosa. Que é também muito típica de uma certa materialização burguesa, que não é propriamente o interesse pela vida material. É o interesse pela vida banal. Porque o Sartre é um materialista. Ele não teria nada contra isso. Mas o que ele percebe é que é uma banalização das relações humanas. Isso não significa que elas devem ser idealizadas. Mas elas não podem ser banalizadas. E o que acontece, então, no hotel, no rendezvous, nas relações que ele percebe que as pessoas mantêm entre si, essa banalização, essa utilização, isso que depois ele vai chamar de uma má-fé, que está sempre presente na relação que a pessoa tem com ela mesma e na relação que ela tem com os outros. Então, nesse caso, esse tipo de utilização, de instrumentalização que se faz, por exemplo, do amor e do sexo, ele apresenta de forma caricatural. E o próprio Roquantan entra nisso. Ele tem uma participação nisso. Porque ele está meio envolvido naquela vida de Bouville, que, afinal de contas, é algo que provoca nele alguma participação. Embora ele vá, aos poucos, também se isolando disso. Mas, então, há muitas situações em que você tem sempre a caricaturização. Há uma outra cena importante também, que ele está lá num café, num domingo, e observa as pessoas, os habitantes da cidade, os burgueses, que vão lá, os casais, vão lá no restaurante, namorar, comer, jantar. E ele percebe, então, como aquilo é falso, como aquilo é uma imagem projetada, como aquilo é estereótipo. E como aquilo é a tentativa de você marcar uma essência humana e não viver a existência no seu decurso gratuito. Isso aí está no diálogo dele com o autodidata nesse mesmo café, que ele fala que existe o homem. É. É a frase. Mas há o homem, acima de tudo, há o homem, a natureza humana. E que aí o Roquantan destrói esse argumento do autodidata. A gente percebe, então, que já nessa época, o Sartre já tem uma ideia bastante razoável do que ele vai desenvolver depois como filosofia da existência. Que é justamente essa questão de que não existe uma essência humana a qual os exemplares estão determinados. Existe o homem existente, na sua contingência, na sua gratuidade. E agora, a ideologia burguesa não se contenta com isso. Ela quer que o burguês encare uma figura idealizada do homem. Então, o autodidata, mesmo não sendo um burguês de do senso, ele é um porta-voz. Ele é aquilo que seria, no pior sentido da palavra, o intelectual orgânico da burguesia. No momento em que a burguesia já está decadente. Eu tenho uma dúvida. O autodidata se autoproclama socialista. É. E ali também há um embate. A gente não pode dizer que o Sartre não compartilhava das ideias do socialismo. Como é que, o que se dá ali nesse momento? Então, veja que quando o autodidata se declara socialista, ele se declara isso em nome da essência humana. O homem é alguém que merece a igualdade, a fraternidade, esses ideais, não é? Essas bandeiras tradicionais. Então, o socialismo vai ao encontro disso, não é? Não importa se realize ou não, não é? Vai ao encontro disso, mostrando que todos os homens são iguais, todos têm os mesmos direitos. Que o homem, a naturalização, não paira acima de tudo, para cima das circunstâncias, não é? E, então, esse socialismo idealizado, quase religioso, metafísico, não é? É isso que o Sartre tem uma profunda irritação. E que ele vê em alguns dos seus contemporâneos. Ele percebe isso em alguns dos seus contemporâneos. E mostra que isso não leva a nada, do ponto de vista de uma transformação política concreta. Bom, para encaminhar aqui para o final, eu tenho mais uma personagem que é importante, que é a ex-mulher ou ex-namorada, que ele encontra ao final do livro, sempre com uma... cheio de esperança de que possa refazer aquele amor perdido há tempos. Qual é o significado dela aí nessa explicação do existencialismo aqui desse livro? O significado dela diz respeito ao valor do instante, não é? Quando ele descreve a Ani, ele fala que uma das características que ela sempre manteve, e depois ele percebe que já não é muito bem assim, que ela se aburguesou, ela cedeu as circunstâncias, não é? Mas ela sempre foi uma pessoa que tentou viver o instante em toda a sua intensidade. Isso é uma forma de existir, mas é uma forma que nega um dado essencial que toda pessoa tem, que é tornar-se outro, tornar-se diferente. Viver o instante com toda a intensidade significa que você tem ainda algum apego à eternidade, e que você quer realizá-la no instante. Isso é, de certa maneira, virtuoso. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa interessante, mas ela não tem, não chegou ainda a perceber que ela é uma história. Cada ser humano é uma história, a sua história. E, portanto, se você viver cada instante como ele fosse suficiente em si mesmo, você perde a sua história, que é exatamente o fio da sua vida, e que é, no caso, então, a própria existência. Porque a existência não é um instante, é a sucessão dos instantes e a maneira como eles vão se construindo ao longo de uma vida. E a Ani, ela tem uma certa obsessão por realizar tudo ali e agora. Um instante perfeito, um momento perfeito, acho que é isso. É, justamente tem essa denominação, não é? Qual é o instante perfeito, o instante do amor, o instante da relação, não é? O instante da felicidade, não é? Isso é também uma idealização, não é? É como se o instante fizesse, às vezes, aquilo que um filósofo tradicional chamaria de o eterno. Tá. Bom, e aí ele encerra o livro, mas ele não é, ele não encerra, ele, assim, ele encerra para cima, né, vamos dizer assim, com uma certa esperança, não é? Ele tenta. Porque ele não fica com a namorada e tal, mas ele encerra com uma certa esperança. Esse não é bem o Sartre que a gente vai encontrar ali em adiante, não é? Na verdade, o que acontece com o Roquantan, ele vai achar uma maneira de superar a náusea. Porque a náusea é fruto da contingência do existir. A náusea é a náusea mesma, o editor viu muito bem isso. Quer dizer, quando você está numa superfície oscilante, num navio, coisa assim, né? Você sente náuseado, as coisas não estão bem firmes, né? E você, então, se sente mal, né? Tanto é que o Roquantan só se sente bem quando ele ouve o disco, né? Uma música que é uma realização perfeita, tem começo, meio e fim. A vida devia ser assim, mas não é. Então, é preciso que haja um autor, né? A música tem o começo, meio e fim, ele sabe. Toda vez que ele vai ao café, ele pede para colocar o disco, ele ouve e tal. Ele tem uma sensação de acabamento, né? E aí, a partir daí, vem então o quê? Uma obra, uma obra de arte, como a música, por exemplo, ele diz, salva. Esse que não é ninguém, o autor da música, a cantora e tal, eles vão viver para sempre, de uma forma acabada e única. É só pôr o disco, né? Então, ele diz, e por que eu, o Roquantan, não posso também atingir alguma coisa semelhante? A salvação pela arte. Então, ele diz, vai, vou, não posso fazer música, vou escrever um livro. Mas não um livro sobre aquele rolebom. Escrever um livro, um romance de ficção, onde a liberdade apareça, né? Não é sobre alguém, é sobre algo que eu inventei. Com isso, você realiza a liberdade. E nisso, você se salva. Você vai, então, ser aquele autor, que ele lamenta não existir, romance policial, em que você consegue ordenar a realidade, né? Se conseguir fazer isso, eu estou salvo. As pessoas vão ler o livro. Ele diz, daqui a 30 anos, né? Como eu estou ouvindo agora o disco, que já não se sabe mais quando foi feita, a música, as pessoas vão aqui, talvez, em Bovine, ler o livro e vão dizer, olha, é o Antônio Roquantan que escreveu. Eu vou viver. Eu vou viver para sempre, né? Através da arte. Depois, o Sartre vai dizer que isso é idealismo de juventude. A arte não salva ninguém. É igual a Patriarca em um outro livro. Professor, muito obrigado pelas suas dicas de leitura da Náusea. Muito obrigado. Eu que agradeço. 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 Tchau, tchau.